Música Carlos Batista Carlos Batista sou eu, é, deixa comigo, mas você pode me chamar de Batista, e aí, tá tudo bem? Aqui tá tudo Band, e olha o seguinte, nós vamos destacar neste programa as principais informações da ponte que está seguindo pra Goiânia, jogo decisivo amanhã contra a equipe do Goiás, e daqui a pouco também o nome do possível treinador do Guarani, aqui na tela da Band. E uma vez mais, conosco Edmilson Almeida, narrador esportivo da Rádio Bandeirantes. É isso aí, está aqui o imediato, mas agora vamos direto pra sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli, lá está Adriana Almeida. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Batista, boa tarde a todos, a Ponte Preta viaja daqui a pouco pra Goiânia, onde amanhã enfrenta o Goiás. O time fez um último trabalho hoje pela manhã aqui no Majestoso. Elias, já deu pra digerir aquela derrota do domingo? Ah, tem que digerir, tem que ficar pra trás, é uma derrota ruim que a gente teve, todo mundo chateado, mas agora não é tempo mais pra lamentar e sim correr atrás dos outros jogos que a gente tem pela frente. Agora o Goiás, outra equipe difícil, então espero que a gente possa retornar aí nesse jogo contra o Goiás, fazer um bom jogo pra que a gente consiga um bom resultado lá em Goiânia. Você falava agora há pouco, apesar do momento ruim no brasileiro, o clima entre vocês sempre foi, é muito bom, né? É, o ambiente tem que ser bom, é claro que fica um pouco de tensão pela situação que a gente vive, a gente está fazendo uma boa campanha nesse segundo turno, mas não conseguiu o objetivo final que é sair de vez dessa zona incômoda. Mas tem que ter tranquilidade nesse momento, continuar com esse ambiente bom, porque ainda faltam cinco jogos e a gente tem que dar o nosso máximo aí nesses cinco jogos pra conseguir tirar a ponte preta dessa situação. Você jogou por um bom tempo no Atlético Goianiense, conhece como é jogar no Serra Dourada, a ponte que gosta de explorar contra ataques, o tamanho, as dimensões do gramado, acaba ajudando pra isso? Espero que possa ajudar a nosso favor, e lá a gente sabe da dificuldade que é jogar contra eles, mas a gente conseguir sair na frente do resultado e reverter essa situação, né? Esse fator de campo grande, clima muito quente a nosso favor, então temos que fazer um bom jogo lá, um jogo com inteligência e muita dedicação de todos pra que a gente possa voltar de lá com um bom resultado. E você tem experiência em gols decisivos, né? Contra Botafogo, contra Velhos, quem sabe mais um? Espero que sim, sempre na minha carreira fiquei marcado por isso, por alguns gols que decidiram algumas coisas, então espero continuar aí dando alegria, fazendo gols e ajudando a ponte preta nesse objetivo tão difícil que a gente tem e eu possa voltar a ajudar mais uma vez. Tá bom, Elias, obrigada, bom jogo. A ponte preta enfrenta o Goiás, amanhã no Serra Dourada, em caso de vitória, o time pode deixar a penúltima colocação do brasileiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, tá aí Adriana Almeida conversando com o Elias, é verdade, ele tem feito gols decisivos, né? A Copa do Brasil realmente, aliás, Copa Sul-Americana fez um gol muito importante, o gol que abriu caminho pra classificação diante do Vélez, depois o Fernando Bob fez o segundo gol, mas o empate já dava condição de classificação pra ponte e a ponte estava vencendo por 1x0. Depois fez 2x0, é claro, conseguiu a classificação com sobras, mas daqui a pouco nós vamos debater a ponte preta, inclusive vou perguntar aqui pro Edmilson Almeida, na opinião dele, caso a ponte perca esse jogo pro Goiás, estamos torcendo pra que a ponte vença, consiga fazer uma grande partida, a exemplo do que for o jogo contra a equipe do Vélez, mas se perder, se na opinião dele a ponte deveria abandonar o campeonato brasileiro, já admitir o rebaixamento e focar na sul-americana. Já já vamos debater esse tema aqui na tela da Band. Gente, agora eu tenho um recado importante pra você que financiou um carro ou um avão, então um caminhão. Você sabia que pode estar pagando de 2 a 3 carros por conta dos juros? A vertical soluções em negociação e previdenciário pioneira no mercado, identificando a cobrança de juros e taxas abusivas, pode te ajudar a baixar as parcelas do seu veículo. Se você está com parcelas em atraso, está com o veículo em busca e apreensão, ligue agora. Atenção para o telefone, o 19 é o código diário, 4062-9082 e renegocia a sua dívida. Agora, se suas parcelas estão em dia, descubra o quanto você pode estar aí pagando a mais. A vertical te ajuda a pagar somente o justo e o permitido. Ligue agora para a vertical, o telefone na tela, 19, o código diário é 4062-9082. 40-62-9082 e deixe esse problema de negociação na mão de quem entende. Então, pra que ficar perdendo dinheiro? Dinheiro é difícil de ganhar, então ligue agora, o telefone está na tela. Bem, falando a respeito desse jogo contra a equipe, o Goiás é um jogo duro, muito difícil, mas futebol não tem vencedores de véspera e nem perdedores de véspera. O Goiás terá que jogar contra a ponte para vencer o jogo. Joga nos seus domínios, só que não tem o Walter, o Gordon, que mete gol todo o jogo, mas ele está contundido, está machucado. E aí, os primeiros, a sua expectativa com relação a esse jogo é no caso de derrota. Agora, se acontecer isso, estamos torcendo para que a ponte vença o jogo. A ponte tem que vencer quatro em cinco jogos para escapar do rebaixamento. Mas, se perder, você acha que a ponte deveria já admitir o rebaixamento e focar na Copa Sul-Americana, que tem uma chance real de título, coisa que a ponte não tem em 113 anos? Boa tarde, Batista. Olha, a ponte preta, quando você acha que o jogo vai ser fácil, imagina que o jogo é fácil, a ponte acaba complicando. Foi assim, contra o Náutico, contra o Vitória da Bahia, guardadas as devidas proporções, porque o Vitória é um clube que está brigando por libertadores da América, né? Mas a ponte, quando se esperava que a ponte fosse vencer esses jogos, por mandar do estádio Moisés Lucarelli, na sua casa, contar com o apoio da sua torcida, a ponte acabou se complicando nessas partidas. E, ao contrário disso, fora de casa. Quando se imagina que a ponte vai perder, a ponte acaba surpreendendo. Foi assim lá contra a equipe do Vélez, na Argentina. E eu estou acreditando que a ponte possa aprontar contra a equipe do Goiás na cidade de Serra Dourada. O Goiás não tem a sua principal estrela, que é o Walter, que tem feito muita falta para a equipe do Goiás no campeonato. Então, estou pensando eu, positivo, assim como o torcedor, que a ponte possa, mais uma vez, aprontar fora de casa e aprontar contra a equipe do Goiás. Em caso de derrota, de um resultado negativo, não é que eu imagino que a ponte deva abandonar o campeonato. Mas, aí sim, privilegiar, apostar suas fichas na busca pelo título da Copa Sul-Americana. Isso quer dizer, poupar alguns jogadores, administrar essa reta final de campeonato brasileiro. Aí, sim, se perder para a equipe do Goiás, vai ficar apenas quatro rodadas para terminar. A ponte vai ter que ter 100% de aproveitamento. Isso é muito difícil de acontecer. Entendo que a ponte deveria, a partir desse momento, privilegiar a Copa Sul-Americana. Ora, é muito difícil disputar duas competições, né? O caso do São Paulo, por exemplo, o técnico Muricy Ramalho estava acompanhando uma entrevista do Muricy e ele está querendo colocar o time em reserva em dois jogos aí. Contra o Curitiba e também no final de semana. Curitiba é agora, na quarta-feira, amanhã. E contra o Fluminense, no final de semana, para poupar o time do São Paulo para enfrentar, na quarta-feira, dia 20, no Morumbi, a equipe da Ponte Preta pela Sul-Americana. O São Paulo está fazendo isso, hein? Sim, está certo. Porque tem um elenco muito maior, não é verdade? É verdade. Por isso que eu disse, resultado negativo para a equipe do Goiás não é abandonar o campeonato, largar a mão do campeonato, não é isso. É procurar aqueles jogadores que são essenciais, são importantes no time da Ponte Preta, poupar esses jogadores e focar no jogo contra a equipe do São Paulo na decisão. O São Paulo tem esse problema ainda, continua questionando a capacidade do estádio Moisés Lucarelli. Ontem, o João Paulo de Jesus Lopes, se eu não estou enganado, deu mais declarações a respeito do assunto, porque o São Paulo não abriu mão disso e que o São Paulo vai brigar até a última hora para tirar o segundo jogo, o jogo decisivo do estádio Moisés Lucarelli. É mais um problema que a Ponte Preta vai ter que enfrentar nos próximos dias, Batista. Olha, o Breno Beretta, agora há pouco, participando pela Rádio Bandeirantes, do programa Esporte Notícia. Ele que, inclusive, amanhã estará conosco, aqui o Breno Beretta, fazendo uma participação ao vivo, direto da concentração da Ponte Preta, lá em Goiânia. Mas ele dava a informação de que a Ponte já confirmou que recebeu comunicado da Comembol, confirmando o segundo jogo, dia 27, para o estádio Moisés Lucarelli. Foi isso que ele disse. Então, o diretor do São Paulo estava equivocado e desinformado ontem, quando ele acabou dando essas declarações aí no lançamento do livro do Milton Neves, lá em São Paulo. Eu acho que ele estava equivocado, não tinha, talvez, a informação, mas foi o que o Breno Beretta falou, de que havia realmente já esse comunicado. E a Ponte... E a Ponte... É, a tranquilidade, a segurança. A Ponte vai ter que fazer o planejamento do jogo, né? Sim, sim. E outra, uma coisa é você jogar... Não cabe aqui, dá para jogar em Piracicaba. Também acho que não acredito que tenha essa capacidade. Ribeirão Preto, São Paulo, é dizer, é um problema seríssimo que a Ponte Preta teria que enfrentar, além, evidentemente, da qualidade do adversário, no caso do São Paulo. Jogar no estádio Moisés Lucarelli, um segundo jogo em casa, olha, a Ponte Preta tem grandes possibilidades de passar pelo São Paulo. Olha, um estádio que tenha a capacidade exigida, caso, né, caso o estádio Moisés Lucarelli não tenha condições, é o estádio Brinco de Ouro. A Ponte jogaria no estádio do Guarani? Acho muito difícil isso acontecer. Já jogou, né? Já jogou no passado, teve um jogo, a Ponte fez contra o Palmeiras no brinco. Mas tem a tal da rivalidade, tem todas essas questões que envolvem aí Ponte Preta. Se você fizer uma pesquisa hoje, o torcedor do Guarani, na sua maioria, não vai concordar com isso, e o torcedor da Ponte Preta também não vai concordar, Batista, com a realização do jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então teria que ser realizado no Pacaembu, porque não tem a exigência de 150 quilômetros longe, né, porque não é perda de mando. É que o estádio não teria, no caso, capacidade. No 15 de Piracicaba, eu acho que tem capacidade, Limeira tem essa capacidade. Não, Limeira sim, mas o Barão da Serra Negra acho que não tem não. 27 mil e 500, 29 mil o Barão da Serra Negra, me parece. Ora, então é difícil disputar duas competições, é por isso que eu disse aqui, lá atrás, né, de que a Ponte tinha que priorizar uma competição, e eu tinha em pensamento de que a Ponte devesse priorizar o Campeonato Brasileiro, que é onde tem o rebaixamento e onde vai provocar uma perda de receita muito grande, né, a Ponte teria 30 milhões, ou terá 30 milhões, caso permaneça na Série A do Campeonato para o ano que vem. E a Sul-Americana não tem rebaixamento. Só que o tempo passou, a fila andou, a Ponte está muito mal no Campeonato Brasileiro, não conseguiu se reorganizar, está na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, mas está bem na Sul-Americana. Então, no caso de derrota frente à equipe do Goiás, eu, se fosse o dirigente da Ponte, admitiria o rebaixamento, já começaria a fazer o planejamento para a Série B do ano que vem, e focaria tudo na Sul-Americana, que tem uma chance real de conseguir o título. Um exemplo disso é o Palmeiras, do ano passado, né, o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, teve que abrir mão do Campeonato Brasileiro na reta final, quando acabou sendo rebaixado. E tem a informação aí de que a diretoria da Ponte já trabalha a removação do contrato do técnico Jorginho, né, me parece que o Jorginho realmente agradou muito a diretoria da Ponte Preta, um cara bastante trabalhador, o senhor já falava isso, disse que se surpreendeu nos primeiros dias de trabalho do Jorginho, e parece que caminha realmente para a renovação do contrato do treinador final da temporada, Batista. É, é uma situação muito difícil, muito complicada, né, falar em renovação de contrato agora, porque se o time for rebaixado no Brasileiro e não conseguir o título da Sul-Americana, que clima terá o Jorginho para permanecer no estádio Moisés Lucarelli? Olha, a torcida não vai aceitar, e também tem a questão financeira, porque o campeonato da Série B parece que tem uma cota aí de 1 milhão e 800, não chega a 2 milhões, que é um negócio ridículo para disputar a Série B, e o Jorginho é um treinador caro, aí a Ponte vai ter que adaptar o seu orçamento à disponibilidade financeira. Então, não dá para neste momento pensar em renovação, vai ter que aguardar um pouco mais. Só para exemplificar aqui, olha, o Fluminense que trocou de treinador, Dorival Júnior, é o novo técnico no lugar do Luxemburgo, que foi demitido ontem. Esses são os jogos do Fluminense que está nesta briga aí. Quantos pontos tem o Fluminense? Fluminense 36, meu palhaço. 36 ou 37? 37. Então, aqui são os jogos do Fluminense, são os jogos da Ponte Preta, onde tem o Goiás, o jogo marcado para amanhã, Cruzeiro, que será lá em Uberlândia, Minas Gerais, Grêmio, será aqui em Campinas, Portuguesa em Campinas, e o último jogo é contra o Internacional fora. Portuguesa tem 40 pontos, está nessa luta também, Botafogo fora, Atlético Mineiro em casa, Bahia fora, Ponte Preta em Campinas, e o Grêmio lá no Canidé. O Bahia também na mesma situação, Santos fora, Náutico fora, Portuguesa em casa, Cruzeiro fora, e o Fluminense na última rodada, partida que será realizada lá em Salvador. Teoricamente, Batista, os jogos de Ponte Preta e Bahia são os mais complicados. Olha, o Vasco... O Vasco agora nessa tela aí também tem uma sequência terrível. Olha aí, Grêmio, Corinthians, Corinthians já escapou, fez 45 pontos, Cruzeiro, Náutico e Atlético Paranense. A missão do Vasco também é das mais difíceis. Pode pegar, por exemplo, um Cruzeiro, vai pegar um Cruzeiro campeão, com certeza, um Corinthians que não quer mais nada no campeonato, a não ser manter ali uma posição confortável, Náutico já é baixado, e pode pegar um Atlético Paranaense brigando ainda pelo vice-campeonato, porque o Atlético é vice hoje, e continua querendo, evidentemente, o vice-campeonato do Brasileiro. Mas tem no meio aí a disputa da decisão, a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo também, né? Vai abrir mão. Criciúma, Atlético Paranaense, fora, Coritiba, fora, Vitória, em casa, São Paulo, em casa, e o Botafogo, fora. São estes os concorrentes da Ponte Preta na luta pelo rebaixamento. Passa por uma vitória diante da equipe do Goiás amanhã, às 19 horas e 30 minutos. O jogo terá transmissão de Edmilson Almeida pela Rádio Bandeirantes AM, com análise de Carlos Henrique, o bate pesado e reportagens do Breno Beireta, e o Edu Pinheiro, no plantão, informativo, comandando o intervalo. E depois, na sequência, depois do jogo, jogo aberto versão rádio. Um rápido intervalo, voltamos já já, uma da tarde, Neto Lóquio, Pouca Larga, vai falar.